Imunidade. Imunidade tá na pauta do dia, tá em alta, a gente tem que manter a imunidade, né, pra não pegar o coronga, né. Daí máscara. Máscara também tá na ordem do dia, tem que usar máscara, só os imbecis não usam máscara, só os imbecis e os canalhas defendem que não se use máscara, né. Cueca. Cueca também, cueca de vez em quando entra na ordem do dia. E impunidade, que até combina, né, com imunidade, imunidade, impunidade, impunidade, imunidade, combinam, né, são sonora e estilisticamente e semanticamente parecidas, embora seja muito, muito, muito diferente o conceito de cada uma, né. E Câmara dos Deputados do Brasil também. Então que coquetel maravilhoso, que coquetel maravilhoso que essa pílula de domingo do canal Buenas Ideias te oferece. Claro, cê sabe do que nós estamos falando, né. Estamos falando da discussão da PEC, Projeto de Emenda da Constituição, devia chamar de PRC, que é Projeto de Remenda, né, porque não são emendas, são remendas, os caras ficam fazendo remendando a Constituição, né, a Constituição dos Estados Unidos tem, sei lá, seis emendas, a do Brasil tem um trilhão e 829 milhões e 225 mil, esse é o número verdadeiro... Tá uma piada. De emendas, né, cê sabe que estava sendo votado na sexta-feira o projeto da PEC da Imunidade Parlamentar, também chamada de PEC da Impunidade Parlamentar, porque o texto original que foi aprovado em tempo recorde, sem passar por nenhuma comissão, ia ser votado, foi levado à votação no plenário. Que daí dá aquele nojo, né, aquele nojo de que você sabe que um monte de outros projetos importantíssimos pra sociedade brasileira, como, por exemplo, a aprovação do novo ajuste, do novo coronavoucher, né, não passa, não tem essa rapidez, né. Claro, houve, no ano passado, de 2020, dois projetos que foram aprovados assim, sem passar por comissões, que foi a possibilidade de o governo gastar mais do que o que estava determinado, justamente na ajuda ao combate à pandemia, né, e também na suspeição das eleições, óbvio, né, então nesse caso era natural. Só que agora passou, passou correndo, ia passando esse projeto dessa PEC que simplesmente tornava praticamente impossível a cassação ou mesmo a prisão de deputados, né. Então, a sociedade brasileira, aquela que se interessa pelas coisas que acontecem, imediatamente chamou a PEC da imunidade da PEC da impunidade parlamentar, né, mas felizmente, né, mas não pelos bons motivos, né, a Câmara na sexta-feira suspendeu essa votação porque percebeu que dos 513 deputados lá, 308, acredito, teriam que votar a favor, né, 2 em cada 3, percebeu que não ia, o Centrão percebeu que não ia conseguir todos esses votos e resolveu então suspender a votação, né, e levá-la pelo menos pra uma discussão mais detalhada em comissões, graças a Deus, por isso que eu sempre apoiei o Centrão, né, porque agora falando sério, né, a gente tem a tendência, aliás natural e genuína e com base em dados concretos, a repudiar a classe política, a repudiar a Câmara, a repudiar o Senado, mas é importante lembrar primeiro a seguinte coisa, que o Brasil vive há 30 anos, há mais de 30 anos numa democracia, portanto essas pessoas, o Congresso Nacional é um espelho fiel e bastante preciso do Brasil. O Senado e a Câmara, a Câmara baixa, como se chama, né, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, eles são muitíssimo um retrato fiel do que o eleitor brasileiro escolheu e elegeu. Se a gente olha aquilo e não gosta ou sente repugnância, é porque de certa forma sentimos repugnância ou não gostamos do nosso próprio país. Essa que é a real. Mas tem outras coisas. A história da Câmara, quando você estuda a história da Câmara dos Deputados, né, ela tem uma história, claro que tortuosa, sinuosa, com altos e baixos e com muitos e muitos baixos, mas com vários momentos importantes e altos. Por exemplo, ela foi criada pela Constituição de 1824, né, a Câmara dos Deputados se instala no Brasil no dia 24 de março de 1824. Só que antes disso teve uma Assembleia Constituinte que foi conclamada lá, que foi organizada para fazer a primeira Constituição brasileira, logo depois da Independência. E na chamada Noite da Agonia, que os brasileiros desconhecem, não sabem, no dia 12 de novembro de 1823, o Imperador Dom Pedro I mandou invadir a Assembleia, destituiu a Assembleia Constituinte com os seus soldados com baionetas caladas, e eu sempre faço a piada e não vou deixar de fazer de novo agora, imagina se as baionetas falassem, né, se as caladas já eram assim, né, destituiu a Assembleia Constituinte e ele próprio outorgou a Constituição em 1824, em março de 1824, e quando ele outorgou, né, portanto ele não promulgou, o Brasil Independente já nasce sob o signo do arbítrio, né, houve as eleições e a Câmara tomou posse, né, já tinha havido. E a Câmara se revelou de oposição ao Imperador, de muita oposição ao Imperador. Enquanto o Senado, que era vitalício, né, era totalmente pelego e totalmente serviu ao Imperador, a Câmara dos Deputados do Brasil significou uma oposição aos eventuais arroubos autoritários que o Dom Pedro I, embora fosse uma figura respeitável, admirável em vários aspectos, nunca deixava de ter, sempre teve arroubos autoritários. O Dom Pedro era um absolutista, de certa forma, não era total, mas tinha recaídas absolutistas. E aí é graças à Câmara dos Deputados Brasileiros que no dia 7 de abril de 1831, o Dom Pedro I é forçado a renunciar. Sim, a renunciar, por causa do assassinato de um deputado, de um jornalista, o Líbero Badaró, e de uma série de outros arroubos autoritários dele. Foi um momento grandioso da Câmara. E aí o Dom Pedro renuncia em favor do Dom Pedro II, o Dom Pedro II tinha cinco anos de idade, só poderia tomar o poder com 18, e aí esta mesma Câmara dá um golpe, um golpe palaciano, um golpe branco, em julho de 1840, fazendo com que o Dom Pedro II, com 14 anos de idade, assumisse o poder que só poderia constitucionalmente assumir com 18 anos de idade. Foi outro... Claro que é um golpe, né? Teve também... Antes teve o ato adicional de 1834, assim, umas coisas que conspurcam a Constituição brasileira, mas que, bem ou mal, eram favoráveis ao andamento da nação. Essa Câmara, ela existe... Ela tinha 102 deputados, depois passou pra 105, depois 118, e tinha 122 deputados quando ela foi destituída com o golpe republicano, né, de 1889, o golpe militar republicano. E aí uma nova Câmara, uma nova constituinte, uma nova Constituição, em uma nova Câmara. E há altos e baixos, de novo, nessa Câmara. Mas não há só baixos, né? Mas quando você pensa no corporativismo, no espírito de corpo e como eles se defendem, você vê que o primeiro deputado cassado brasileiro é o tal Edmundo Barros Pinto, que é um cara que em 1946 pousou de cuecas, de fraca e de cuecas, né, numa manha lá, numa articulação do Assis Chateaubriand, né, e o David Nasser, aquele repórter, aquela cobra, e o Jean Manzon, aquele fotógrafo brilhante, mas também meio cobra, convenceram esse deputado do PTB, getulista de quatro costados, a posar de fraca e de cueca. E por quebra de decoro ele foi cassado, é o primeiro deputado brasileiro cassado. E foi cassado, o escândalo foi em 46 e ele foi cassado em maio de 49, quando faltavam meses pro fim do mandato dele. E foi cassado, mas não teve os direitos políticos cassados. E aí voltou e em 1950 se elegeu de novo. Ou seja, é uma falcatrua. E por que que eu tô falando tudo isso? Eu tô falando tudo isso porque a reportagem que eu botou de cuecas se chamava Barreto Pinto sem máscara. E aí é isso que eu te digo, cara, deputado que não usa máscara e que é contrário a usar máscara, tem que ir pra cadeia! Tem que ir pra cadeia! Quem não usa máscara tem que ir pra cadeia! Entendeu? Porque a gente está querendo não só a imunidade, mas a gente também está querendo vacina e está querendo se livrar desse vírus, né, de vários vírus, entre eles o vírus do autoritarismo, só que o autoritarismo não se aplica ao caso de polícia médica. Já falei aqui sobre o papel da polícia médica. Então, cara, se chamou deputado Pinto Barreto sem máscara. E o deputado sem máscara, que é o tal Daniel Silqueira... Como é o nome mesmo? Como é o nome do deputado? Silveira! O deputado Silveira, que tá preso! E eu fiz uma pílula aqui, teve uns caras que ousaram reclamar da pílula, quer reclamar da pílula, vai pra outro canal! Vai pra outro canal! Né, porque o seguinte, é claro que teve intervenção do STF, mas eu expliquei o STF e tal, olha o cara que defende o 25, o fascista que quebrou a placa da Marielle Franco, miliciano, bombado, anabolizado, com cérebro desse tamanho, tem que tá na cadeia mesmo! E aí a Câmara, com seu espírito de corpo, em função disso, né, tá votando essa coisa que envolve a todos nós. O canal Buenas Ideias é história, porque isso é história! É história acontecendo agora, não é jornalismo puro, embora eu seja jornalista, é jornalismo e história andando junto, se você é um agente histórico, e você tem que saber que isso tá acontecendo, obviamente. E aí tem o caso da Flor de Lis, a Flor de Lis e o Daniel Sequeira, Silveira, Silveira, Cinzeira, não estariam presos se essa PEC tivesse passado do jeito que eles queriam que fosse. E aí o deputado pousou de cuecas, e aí o senador Chico Rodrigues lá, aquele que enfiou o dinheiro bem no fundo da cueca, e o outro cara lá do PT, antigo também, com dinheiro na cueca, mas esse é outro caso, o caso é desse senador, tá aí, tá aí. Então, cara, o Senado e a Câmara nos representam total e plenamente. As eleições, as votações que eles fazem lá, eles fazem no seu nome, no meu nome, né? E a gente acha, sim, que queremos a imunidade, porque a imunidade contra a covid é muito importante, e a imunidade parlamentar também, mas imunidade, como você já ouviu um monte de gente dizer, não pode ser sinônimo de impunidade. As máscaras têm que cair, mas as máscaras que têm que cair são as máscaras da falcatrua política. As outras máscaras têm que permanecer conosco, porque ainda estamos em epidemia. E é o seguinte, cara, o rei está nu, e não adianta ficar só de cueca porque ele continua horroroso, né? Então é isso, né? O povo que não conhece a sua história está condenado a ter uma Câmara e um Senado que falam por ele sem representar a sua voz. Será que a Câmara representa a nossa voz ou não? Às vezes sim, às vezes não, porque esse é um país que às vezes é e às vezes não é. Até logo, tomara que você tenha um esplêndido domingo! E eu também, ainda mais no futebol. Tchau.